Em nome da comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Piauí, gostaríamos de manifestar nossas felicitações à cidade de Teresina e a todos os seus munícipes pela passagem dos seus 167 anos. A Universidade Estadual do Piauí, que muito já contribuiu e que contribui no seu dia a dia para o engrandecimento dessa cidade, desejamos, nos próximos anos, continuar nessa contribuição efetiva na formação de pessoal de nível superior no nosso Estado, como também contribuir fortemente com a prestação de serviço na nossa capital. Teresina, que se mostra pujante no desenvolvimento do Estado, também é um grande exemplo para o país. Desejamos a todos que possam continuar nessa contribuição, nesse engrandecimento para o bem-estar da população de Teresina e do nosso Estado, recebendo a todos que nos procuram de braços abertos, com toda a empatia capaz de levá-los com uma boa assistência e um bom acolhimento. A Universidade Estadual do Piauí do Piauí